oi pessoal tudo bem faz um ano que eu postei o primeiro vídeo sobre o aparecimento do rio ganges caso você não tenha visto é só clicar nesse card aqui e depois você assiste daí você volta e continua a assistir esse vídeo aqui devido ao curso do tempo a shuman entregou o reino a seu filho e foi para a floresta realizar penitências para invocar o seu drama a shuman também não conseguiu atingir esse objetivo e deixou seu corpo mortal agora esse padrão tornou-se uma rotina entre os reis da dinastia sagar cada rei governou até que seu filho se tornasse responsável o suficiente para governar o reino e então o rei informaria o seu herdeiro sobre a tarefa a ser cumprida retiraria-se para a floresta e adoraria rigorosamente o seu bramá até invocar sua benção na sétima geração do rei sagar nasceu o menino cujo nome era bagirata bagirata foi chamado pelo seu pai quando ele estava no leite de morte e contou sobre a responsabilidade de cumprir a tarefa que um após o outro de seus antepassados não foram capazes de cumprir bagirata fez uma promessa seu pai dizendo vou invocar o seu bramá e trazer o divino ganga para a terra não se preocupe ó meu pai farei com que os pecados de meus ancestrais sejam erradicados bagirata então deixou seu trono e coroa sob a direção dos sábios e ministros e foi para a floresta ele entrou em estado de samadhi uma meditação profunda austera e altamente disciplinada ele sentou-se como um sábio debaixo de uma árvore completamente absorto em meditação ao senhor bramá sua aparência mudou sua barba e cabelos cresciam e seu corpo começou a brilhar com o brilho produzido de suas austeridades após algum tempo o senhor bramá ficou satisfeito com as tapas penitências e bagirata e apareceu para ele em pessoa dizendo bagirata meu filho estou feliz com você você conseguiu o que os ancestrais tentaram alcançar por muitos anos peça-me qualquer benção desejada daí o bagirata respondeu ó avô meus ancestrais estão te invocando por várias gerações porque precisamos que o ganga venha para a terra suas águas sagradas sozinhas podem erradicar os pecados de nossos ancestrais foram queimados em cinzas pelo sábio capila por favor conceda-nos uma ganga purificadora e permita que ela venha para a terra então seu bramá disse eu não tenho objeções em libertar ganga mas se eu simplesmente permitir que ela venha para a terra sua força é tão grande que o planeta não irá suportar eu aconselho que você adore primeiro o senhor shiva quando shiva concordar em segurá-lo o planeta será salvo então bagirata voltou para a floresta e voltou para sua meditação para invocar o senhor shiva bagirata ficou de pé em uma perna após algum tempo o senhor shiva ficou realmente satisfeito com ele e apareceu diante de bagirata o senhor shiva disse meu querido menino estou satisfeito com suas penitências austeras me diga o que você quer de mim eu ficarei mais do que feliz em fazer isso para você bagirata abriu os olhos e prestou homenagem ao senhor shiva ele explicou o que o senhor bramá lhe dissera e pediu para que o senhor shiva segurasse o ganga que desceria com muita força ele poderia fazer isso com seus cabelos emaranhados o senhor shiva segurou então o bagirata que ele iria ajudá-lo então bagirata voltou a orar ao senhor bramá e pediu para que ele libertasse o rio ganges para a terra o senhor bramá pediu então para a ganga ir para a terra que agora ela era necessária lá mas ganga se recusou aí ela argumentou que a abundância de pecados cometidos pelos seres humanos que ela teria que carregar ao atingir a terra era grande demais ela disse assim as pessoas vão lavar seus corpos impuros e colocar seus resíduos em minhas águas puras eu ficarei poluída o senhor bramá assegurou que ela permaneceria pura e ao invés disso lavaria as impurezas de todos que entrassem em contato com ela todas as almas seriam purificadas e eles vão lembrar de você com muita devoção mas ganga estava hesitante a kaliúga, a era da desavença estava chegando os humanos ficariam loucos com tanta gratificação de seus sentidos eles destruiriam toda a natureza e no final destruiriam a terra e o senhor bramá disse bem ganga, apesar de seus medos você ainda tem que ir para a terra de qualquer maneira por causa da maldição de Durvasarish você também tem que libertar os vaços como você tinha prometido você tem razões mais que o suficientes para ir para a terra por que hesitar? vá e quando sua água ficar poluída, volte ganga não teve escolha ela tinha que aceitar o comando do senhor bramá e o senhor bramá então disse a Bagirata vá para Kailasha Bagirata meu querido filho e diga ao senhor Shiva que ganga logo descerá do céu para a terra ele precisará segurar com toda sua força antes que ela toque na terra Bagirata alegremente retornou ao senhor Shiva e contou-lhe a notícia auspiciosa o senhor Shiva escolheu um local adequado para receber ganga e ficou esperando pela descida de ganga ganga começou a sua descida em direção à terra com força total o senhor Shiva abriu as madeixas e cobriu todo o céu então com um puxão ele sacudiu as mechas e os cabelos e amarrou na cabeça o tamanho do cabelo do senhor Shiva era tão grande que ganga com todas as suas ondas foram facilmente capturadas nenhuma gota de água chegou à terra ganga ainda estava fluindo com muita força dentro do cabelo do senhor Shiva mas a água não podia escapar ganga ficou desamparada ela se sentia como uma prisioneira depois que ganga se acalmou e sua mente estava em paz Shiva sentou-se em sua postura favorita e entrou em Samadhi Bagirata imaginou o que deveria acontecer a seguir ele queria que ganga viesse com ele para o lugar onde as cinzas de seus ancestrais estavam ele foi até o senhor Shiva e suplicou senhor agora que ganga está sob seu controle por favor solte-a gentilmente de suas madeixas e instrua a seguir até as cinzas de meus ancestrais no ashram do sábio Capila Shiva assegurou ao Bagirata que ele soltaria a ganga para esse trabalho sagrado então Shiva pediu a ganga que seguisse Bagirata dad马 aqui o o o o